Música Você é Pierre Almeida, né? Isso. Filho da dona Aracy? Pierre, a sua mãe falou com você? Claro. Nós recebemos uma denúncia de que talvez você não seja filho da dona Aracy. Você já tirou sangue? Não. E não tem um outro jeito de a gente fazer isso? Não foi dotado não, Pierre, você foi roubado. São 17 anos procurando. Eu já tenho família. Ah, desculpa, eu não quero caralho. Oi, Felipe. Vamos pensar achando do comportamento. É Pierre, porra! Um brinde ao Felipe. O seu pinta sonho é assim. Você vai ter que morar lá em casa? De nada. Porra! Peraí, peraí. O que é essa mochila, filho? O que é que está na baixa? Não, Felipe, por favor. Felipe, filho, eu não vou deixar vocês aí. Para! Você não é minha mãe! Se é que eu escolhi ter roubado duas, velho! Duas! E aí, se eu escolhi ter roubado duas, velho! E aí, se eu escolhi ter roubado duas, velho! O que é que está na baixa? Vê que está na baixa? Se é que eu escolhi ter roubado duas coisas! Se eu escolhi ter roubado duas, velho!